Agora estamos em Bahia, Salvador O Centro Universitário Marius Nassau, Salvador O Nassau, Salvador Aqui, três para cotistas, para quem for negro E um para ampla concorrência Aí, para o Centro Universitário Fui Barbosa, Winder, Unirio Unirio, Rio e K-Masters Fizeram uma Uma universidade, é impressionante É a força do Hadouken A lotologia, vamos ver Para a Bolsa Parcial Unirb A Parcial só paga 50% do seu curso E só essa é a única que está inclusa E as outras são para cotistas e para concorrência Só um Infelizmente Tchau Tchau Tchau